É doido pra pedir então aí O Kroos aqui é Lucas e não sei o que lá Se liga pra mim Tô louco mano, matei o cara ali só na manotagem Tem dois aqui, f*** Como assim mano, cheguei a esquerda no meu corpo Não matei velho Não matei velho Não matei velho Não matei velho Tá entrando, tem que ter um monte Não matei velho O Kroos aqui é o Kroos O Kroos aqui é o Kroos aqui A Red, ficar matando de Red Ela celebrou, ela celebrou A esperançaão dos caras Nao, nao, nao Cenebrou, ela celebrou A esperançaão dos caras nao Cenebrou, ela celebrou A esperançaão dos caras nao A esperançaão dos caras O Kroos aqui é um longo A esperançaão dos caras, né Tô comendo Vamos Aurelio Fica rápido 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 Mas vem com a blusa Mas vem com a blusa Correu Opa Caraca Ah mano, só aquele vidro no corpo Cegou demais Objetivo Alpha foi tomado Doi braço Vigil, soldado próximo Atenção Atenção Ah meu corpo Meu corpo Morri, morri aqui meu corpo O carro acaba atrás dos machos Mendo o baquete Não dá tempo na loja Mendo o baquete Onde veio? Que que olha aqui? Vai tirar o bagulho daqui Tem dois ali Eu peguei do lado Meu corpo Meu corpo, meu corpo Corte de vidro Corte de vidro Olha lá Puta, eu errei a granada Lá pra cima, eu to quei uma situação de se matar o cara Poxa 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 Eu buguei Poxa Poxa Atenção Poxa 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 Caralho Poxa O que você viu que acho que tem que ficar lá dos móveis mesmo? Eu ouvi ele tá né Vou ouvir no alvo, alfa O que é que é que é? O que é que é? O que é que é? O que é que é? Eu acho que é meio alvo A minha estima foi perdida É nesse caso que o escério fica mais forte quando eu sou bem só do lado mesmo Quando eu sou bem só do lado, tipo lá no esquerda eu tinha escuto Mas se eu tiver perto de cara, eu tiver perto de você, eu não escuto direito Eu não sei o que é que eu espero Eu já vi aquele no esquerda das guerras lá Tá bom né O objetivo do Charlie acaba de ser perdido É ó, pra caralho Nossa, cada um esperou F*** Dentro do Magneto, faz mim Atenção, o objetivo do Charlie está sob nosso controle Alfa tem F*** O que? Ele nossa é um combate no meu peito mano Desculpa, é até um chuto Mais um squadwap Pegue aquela munição louca ali E aí Sua frente, ô, 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 meu Pô, roubou o kill, hein? Que mal A arrisca Com a arrisca Ah, o homem é alido Lá, o homem é alido Alô otwaba, deixa ele te dar e pôr Tá meio chato будете tira e acaba de ser tomado Que se vê no 14.0, não falo nada Nossa, eu matei e morri Cuidado, cuidado Revive 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 Tô morrendo pra granada Nossa 3 aí Tem uns 3 aí Revive com 20 Revive Nossa, meu corpo. Matei, matei, matei. Ah, me matou aqui embaixo, mano. Não sei o que foi. Tenta, baquinha. Tô bom, gente. Valeu. Sai até agora.